E aí pessoal, bem-teleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com Hoje não vamos ler dessa semana Eu quero indicar pra vocês e dizer Quem acompanha o canal vai entender Tá vendo aqui ó It de Stephen King Gente, terminei de ler, já tem um tempão que eu terminei de ler Mas porque, pra quem não entendeu a piada Sempre que eu falo do Kindle aqui no canal Eu falo que eu tô lendo It Mas até quando eu falava isso eu já tinha terminado de ler o livro Gente, e quero indicar pra vocês Bibo, mas eu tô vendo na tela do seu computador O legal do Kindle galera É que você tem o device Que eu não tô com o aparelho aqui Ele fica na cabeceira da minha cama Mas você pode instalar no seu celular Por exemplo, aqui no celular Eu posso ter também o Kindle, tá ligado? Tava vindo aqui um podcastinho E é legal que você pode ter Então assim mano, você tem Kindle, tá vendo aqui? Você tem o Kindle no device Que você compra Você tem o Kindle no seu celular Você pode ter o Kindle no seu desktop Então é muito legal, você sempre pode estar lendo E se tá tudo conectado à internet Ele vai atualizando E eu terminei de ler It Gente, o livro cópia física É um catatal, é um tijolo Literalmente é um tijolo, não O Iago Martins já me corrigiu Que eu uso a palavra literal Pra coisas que não são literais Gente, é um hábito E ele tá certo Eu falo assim ó Meu, literalmente o cara perdeu a cabeça Não, não foi literalmente Então literalmente não é um tijolo Mas figuradamente o livro É um tijolo Porque é um catatal Gente Foi o primeiro terror que eu li Na verdade foi a primeira coisa E última talvez Que eu li do Stephen King Bibo, por que a última? Gente, porque tem muita coisa pra ler E ler terror tá bom Eu li um terror na minha vida Já tá bom Então eu tenho que, assim Uma meta que eu tenho é Eu tenho que ler alguns clássicos Por exemplo Eu tenho um amigo aqui em Joinville Que tá me falando pra eu ler Sertão Veredas Cara, você tem que ler Sertão Veredas E tal Mano, eu nunca jamais eu leria Por conta própria Mas eu admito Eu gosto mesmo de Dan Brown Eu não minto Tô terminando de ler a origem agora De Dan Brown Show de bola Eu tô lendo também o quadrinho Maus Que eu não terminei ainda Mas é muito legal Vou indicar pra vocês aqui no canal Mas quero indicar It, gente É o seguinte Se você quer ler um terror Eu imagino que devem existir Outros livros de terror bons E até do próprio Stephen King Mas It, sem sombra de dúvida É a obra-prima Do Stephen King Não à toa Tá ganhando aí Uma sequência nos cinemas Inclusive o filme de 2017 Se não me falha a memória Mano, é muito bom E eu já vi o trailer da continuação Parece que vai ser muito legal Obviamente que é uma adaptação Toda adaptação cinematográfica Ela não é fiel ao livro Mas eu gostei do primeiro filme Apesar de ele não ser fiel ao livro Agora, enquanto ao livro Sabe o que é surpreendente? Você ler o livro E você ficar com medo Inclusive, assim Teve uma época Que eu até dei uma parada De ler o livro Porque, mano Eu tava sonhando com aranha gigante No meu quarto Não é uma coisa muito agradável Pra se ler antes de dormir Mas, enfim É o tempo que eu tiro Pra ler romances Aventuras em geral Antes de dormir E, cara It, assim É incrível como Stephen King Ele consegue fazer você Sentir medo Nas suas páginas É uma coisa Surpreendente Eu acho isso fantástico Ele é um livro Que, pra mim Ele poderia ter Algumas coisas a menos Porque o livro É muito grande Só que, assim Ao mesmo tempo Que eu acho que poderia ser menos Lembrando que Eu leio Dan Brown Dan Brown é tudo Eu li bastante O Game of Thrones Mas, assim, cara É incrível que Por mais que eu ache Que tinha que ter menos coisa Às vezes eu vou retirar O que eu disse Mudei de opinião Enquanto gravava aqui O vídeo Porque ele vai construindo Uma história E ele vai dando Tanto background Pra coisa Que no final Aquilo faz sentido No sentido de que Mano, eu conheço Essas personagens Sabe? Ele fala tanto De background Inclusive É uma coisa Que não tem tanto No filme E que eu senti falta Parece que no segundo Vai ser explorado Um pouco mais É o background Da própria coisa Sabe? O background Da própria criatura E, mano É simplesmente fantástico Assim, você ver O ponto de vista Da criatura Sabe? E, cara É assustador É simplesmente assustador A história É bem desenvolvida As personagens É incrível Como o Stephen King Sabe falar De uma amizade É incrível Como eu que vivi Na década de 80 Minha infância Mano Ele traz muito Aquele espírito Por exemplo Pra você entender Stranger Things Falei meio Frames Mas é assim que Parece que fala Mas Stranger Things O bagulho e os sinistros É uma série que fez Muito sucesso A gente ama Stranger Things Não só porque Ela é nostálgica Não, tem muito Adolescente que gosta De Stranger Things E não viveu Na década de 80 Sua infância E adolescência Mas tá ligado A essência De Stranger Things Enfim Isso tá lá em It O Stephen King É o cara Que faz assim Que cria essa amizade Esse laço Ele é até Meio assustador Em algumas coisas Parece que no segundo filme Vai ter uma cena Muito forte Que tem no livro Meu Vai ser embaçado Vai ser embaçado Mas enfim É isso gente É um livro de terror Que você realmente Entende É legal porque o livro Trabalha Com períodos de tempo Isso é até um pouco Confuso no começo Por quê? Porque você Trabalha em linhas temporais Opa Chutei a câmera Foi mal aí É Para a câmera Que o meu tripé Daquele de 50 reais Então ele mexe Por qualquer coisa O livro trabalha Com tipo Ele 27 anos Pra trás O tempo que você tá lendo 27 anos pra frente Entendeu? Então ele vai trabalhar Com essas linhas do tempo Ou seja De 27 anos Em 27 anos A coisa aparece Na cidade de Derry Pra se alimentar De crianças Ou incautos E mano É isso Então você acompanha As crianças Que enfrentam a coisa Num primeiro momento 27 anos depois Eles voltam Pra finalizar A A Né O serviço Pra Matar a coisa De vez Só que nesse meio Cara Tem uns interlúdios Entendeu? Que conta já Aparições da coisa Do passado Da história De Derry Mano É muito massa Quando você entende Como o livro Funciona Sabe? Inclusive uma dica Pra quem for ler No Kindle Você sempre marca As datas Entende? Meu Quando é que isso aqui Tá se passando Aí você volta lá Nas notas E você Ah tá Isso aqui Tá se passando Em 1950 Ah tá se passando Em 1980 E tal Sabe? Você vai se achando Ali Fica muito legal E gente Inclusive Lendo o computador Aqui no No O Kindle É muito bom Tá? Eu cheguei a ler Parts aqui Opa F11 Sai da tela cheia É isso? Mas era pra funcionar Cara Aqui Tá? Era pra trocar de página Ó Trocando aqui de página E tal Dá pra você ler Tranquilamente Isso aqui Ah você não está Enxergando nada Né cara? Deixa eu ver aqui E aí me ajuda A focar Foca aí Será que vai focar? Vamos ver câmera Me ajuda Aê Aqui é ao vivo Né mano Ó O círculo se fecha Tadadam Ó É bem legal de ler Você pode fazer Ó Tô passando no scroll Aqui Isso aqui é legalizado Não é baixado Da internet Entendeu? É o próprio sistema Da Amazon É o próprio sistema Do Kindle É muito legal Cara Muito legal mesmo Você pode ter a opção Acho que tela cheia Olha aí que massa Tela cheia E você vai trocando de página Tá vendo? Cuidado pra não tomar spoiler Não dá pause pra ler aí Tá? E aí você aperta um ESC Ó o ESC funciona Aí você tem aqui O ir para Aí vamos voltar pro sumário Aqui Tá? Parte 1 E mano É da hora demais Tem muita coisa boa É um livro envolvente Mas Ele dá medo Mano Dá medo Então um terrorzinho aí Pra dar aquela assustada É isso gente Vamos ler então Dessa semana Eu quis indicar pra você IT Como ganhou o subtítulo Aqui no filme É IT A obra prima do medo Tá? Fica aí Então é bom ler de vez em quando A gente ler algum outro tipo de literatura Algum outro tipo de conto Não só teologia 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 É bom você de vez em quando Diversificar algo da cultura Ah mas crente pode ler terror? Pode ué Entendeu? Depende da sua maturidade espiritual Tá bom gente? É isso Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo Vamos ler Se ele quiser e assim permitir Valeu gente Ah! Claro Se quiser comprar o livro Compra na Amazon Pelo link do Bibotalque Tá aqui na descrição Desse vídeo o link Sempre que você compra na Amazon Pelo nosso link A gente ganha uma comissão Isso nos ajuda a permanecer na internet A fazer conteúdo bacana pra galera Valeu Inclusive pra ti né Eu